Música O meu nome é Nilce Inlar, eu sou uma pequena produtora rural Na cidade de Aguari, no estado do Ceará Após pensar, após relutar muito Eu resolvi fazer esse vídeo por conta da minha indignação Com a falta de responsabilidade da empresa Enel Nessa vez agora, especificamente, ficamos 27 horas E algum, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, sem energia Já aconteceu de ficarmos aqui 36 horas sem energia Aqui pessoal, situação Sem refrigeração, um tanque de 2 mil litros Desde meia noite, uma hora da manhã Sem energia, ligando A situação aqui é essa O caminhão da empresa chegou Para fazer a coleta do leite Agora vamos aqui para a temperatura do leite 35.4 Quando vocês veem esse leite Que tem nas imagens aí, derramada no chão Vocês não estão vendo só o leite não Vocês estão vendo o leite, vocês estão vendo a soja Vocês estão vendo o milho Vocês estão vendo combustível que a gente compra nos postos Para poder abastecer as nossas máquinas Para elas trabalharem, para poder o gado produzir isso aí É o suor do rosto do meu marido Do meu filho É tudo que o meu pai investiu e colocou aqui dentro Também está nesse leite aí pessoal O suor dos meus funcionários É uma falta de compromisso É uma falta de responsabilidade E eu quero tentar aqui Colocar uma mensagem Pelo menos de otimismo Eu não vou desistir Eu não vou desistir Porque Eu tento deixar para os meus filhos Um exemplo de luta Aí botou um computador em cima da rede Aí fui fazendo o seu filho Aí vi o vídeo da senhora A senhora quer dizer que a senhora chora no lado do outro Eu acredito que o senhor me disse Porque eu vou dizer uma coisa Nesse dia eu disse assim Rapaz Se eu não for candidato Eu sou o mais covarde do meu Cheguei no outro dia demais na federação Uma vontade tão grande Meus caras nem olham o vídeo dessa mulher aqui Aí a senhora estava falando Que tinha perdido 3 mil litros de lei Foi isso mesmo E logo em seguida a gente perdeu 2 E seu amigo que eu queria até Pois eu fui candidato para a senhora Eu fico feliz De eu ter sido Uma situação ruim Ter feito uma coisa Tão importante para o produtor do Ceará Porque assim Eu acompanho O seu trabalho Dia a dia Nas redes sociais E eu acabei de falar Exatamente isso Que o seu trabalho Não é uma coisa da boca para fora É do coração para dentro Não foi só aqui com a gente Eu vejo que o senhor Em todo o estado Todo dia É a presença É a preocupação Com os apicultores Com o pessoal da carcinocultura Naquela época Naquele dia Quando eu fiz aquele vídeo Meu marido tinha saído E eu cheguei E disse Eu fiz esse vídeo Coloquei no grupo E aí ele disse Eu Você Não vai dar em nada Eu disse É Pode até não dar em nada Mas eu fiz Porque a gente se cansa E as suas palavras Quando o senhor me ligou Eu liguei para cá Tipo o telefone da senhora Pronto E o senhor disse o seguinte Dona Nilce Imar A senhora não Está só E realmente Daquele momento Para frente Realmente eu não me senti só Porque o senhor me deu apoio O senhor disponibilizou pessoas Que me ajudasse juridicamente E eu queria aqui Na frente da minha mãe Na frente do pessoal Agradecer É Porque é muito difícil A gente aqui A gente trabalha Porque a gente tem amor à terra Né Porque a gente quer Dar continuidade Que os pais da gente Né Confiaram E também porque Mas é tirar leite e pedra É tirar leite e pedra Mas o seu apoio E eu Me desejo Na passagem de ano Eu passei uma mensagem Para o senhor Ele disse Que o senhor tem a sabedoria Né E força Para enfrentar Porque não é fácil Não, mas para nós é a missão Nós estamos nessa Nessa luta da federação Por missão dele E eu Eu tenho trabalhado muito Porque eu também sou produtor Dona Nilce Não sou produtor de lei de vacinário Não sou produtor Eu Que essa foi a herança Do meu avô Mas eu queria dizer Só para a senhora Porque nós estamos aqui Nós e eu Dona Nilce Dona Nilce Porque Dona Nilce É a nossa chegada Na federação Porque Nós temos todo E nós somos todo mundo E graças a Deus Nós estamos muito unidos No grupo só Mas Eu fui candidato E nós vencemos a eleição Por causa da senhora Porque eu podia dizer Que podia ser Qualquer outro Pernice do Catapai Não A senhora foi a pessoa Que nos deu a força Naquele momento Porque não precisava E quem tem que agradecer a senhora Eu sou eu Eu venho aqui agradecer a senhora E quem ganhou Fomos nós Não tentamos ainda Um ano e pouco Um ano e dois meses Dona Nilce Ganhamos Eu lhe agradeço demais Demais mesmo Porque para mim Foi muito importante A gente aqui Era reincidente O problema E por isso ficava E por isso ficava E hoje aí Está aí A rede concluída As perdas de lei Às vezes Ainda acontece Porque Mas Não tem comparação Você tem uma energia Que faz E aí depois Dona Nilce Ela foi com o seu esposo E falou com a presidente da ENA Foi Com a presidente da ENA Vamos lá para Pau por dia Só que a reclamação a ela Não, mas eu vim aqui Na senhora Eu não vim nem Para receber Um agradecimento Eu vim para agradecer a senhora Oh meu Deus Porque nós temos que ser Eu acho que No momento que a senhora Fez daquilo Foi muito importante Para nós E eu espero Que esse gesto Sirva para a gente Contribuir para trabalhar Cada vez mais Para a produção Que dentro das nossas Possibilidades Da nossa simplicidade O senhor aqui Fez amigos Muito obrigado Agradeço a senhora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto